O Zap e o Boi, eles estão levando a minha mãe lá pra cima Olá galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu e minha mãe, a gente vai mostrar a nossa rotina pra vocês do que a gente gosta de fazer Verdade, galerinha. E a Louise hoje escolheu fazer o que, Louise? Andar de overbord, galerinha Então vai, Louise. Já tem um tempo que a Louise não pega o overbord dela Vamos lá Será que você sabe andar ainda, Louise? Sim, lógico Eu tô andando Vai lá, dá a volta na mesa Caramba Quase Ai Roda agora Meu Deus Gente, isso parece muito difícil de andar Louise, devagar Meu Deus Cuidado, Louise Eu tô com muita sede, eu posso botar ali enquanto você vai filmando? Pode Vou lá dentro rapidinho, beber água Eu já volto rapidinho, galerinha Tá, vai lá Galerinha, eu acho que esse barulho aí, eu acho que tá acabando a bateria do overbord Ui, gente, eu tô quase querendo aqui, esse overbord aqui, olha isso Ó Gente, eu acho que eu desaprendi a andar de overbord Será que eu consigo ainda andar pra trás? Acabou, vamos ver Ó Que isso? Galerinha, vocês ouviram? É minha mãe gritando Galerinha O que que será que tá acontecendo? A gente vai lá ver o que que tá acontecendo Ai, galerinha Ai, galerinha, eu tô com medo O que será que tá acontecendo? Galerinha O Zap pegou a minha mãe E o boi tá indo atrás Galerinha O boi O boi e o Zap tão levando a minha mãe lá pra dentro do quarto deles Galerinha O que que eu devo fazer? Ai, eu tenho que ir lá salvar minha mãe agora, galerinha Eu vou aproveitar que eles entraram, galerinha Vamos, vamos Galerinha Eu tô com medo O que que será que eles podem tá fazendo com minha mãe? Ai, galerinha O Zap e o boi fazem de tudo pra ficar famoso Ai, calma Galerinha, eu tô passando por trás Eles fazem de tudo pra ficar famoso E pra chamar atenção Eu não sei porque eles não criam um canal pra eles Ai, galerinha Eu tô com medo Eu só sei que eu preciso salvar minha mãe Eu não sei Eu não sei o que que eles podem tá fazendo Aqui, galerinha Tô do lado da porta Vamos ver Galerinha Eu vou abrir a porta pra ver o que tá acontecendo ali dentro Abre, galerinha Abre, galerinha Galerinha O Zap Galerinha O Zap tá tirando o sangue da minha mãe O que que tá acontecendo? Minha blusa E o Oi, galerinha Minha blusa do Flamengo Com meu nome E o Zap Galerinha Galerinha Ai, eu não sei o que que eu faço Eu tenho que ter uma ideia urgente Ai, calma Tive uma ideia Tem uma porta Tem uma outra porta Que leva pra esse quarto aqui de dentro E eu vou lá Vamos lá, galerinha Galerinha Nessa porta aqui Que eu vou entrar E eu vou salvar minha mãe Ai, galerinha Eu tô com muito medo Mas é isso, gente Eu vou conseguir Torcem por mim, galerinha Vamos lá Um Dois Três E... Zap, é boi de fe... Gui Cadê eles? Cadê a minha mãe? Galerinha Não tem ninguém O banheiro Será que tem alguém? Ai, vamos lá, galerinha Zab, bó Tem ninguém, galerinha No banheiro Galerinha, onde que eles devem ter ido? Onde eles levaram a minha mãe? Eu tenho que salvar urgente a minha mãe Vou te ligar, bicho Ah! Um zap E o boi Eles estão levando a minha mãe lá pra cima Galerinha Galerinha Vamos subindo Olha aqui Vocês estão ouvindo? Galerinha Eu tenho que salvar minha mãe A porta Está um pouquinho aberta Galerinha Olha Eu vou aproveitar aqui A porta está aberta e ver Minha mãe Será que o banheiro sabe Está ali dentro do quarto? Ai, galerinha Eu não estou nem aí Eu vou lá salvar minha mãe 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 Acorda Mãe 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 Acorda Mãe 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 Acorda Mãe Mãe Acorda O que eu estou fazendo aqui? O boi e o zap te pegaram Aqui no quarto? Sim A gente estava fazendo um vídeo lá Do nosso dia Sim, a gente estava lá na varanda Sim, a gente Aí você falou que ia beber água E não voltou mais Meu pai Aí você foi lá e começou a gritar socorro Meu pai, eu lembro-me disso Então O zap estava na sala Sim E quando eu cheguei na sala O zap me pegou, Luizy Então, mãe Quando eu cheguei na sala E cadê o zap e o boi? Mãe, eu não sei Eu acho que eles sumiram Eu não sei Será que ele está no banheiro? Ai, eu não sei Espero que não Luizy Me dá o telefone Ai, mãe Será que ele está no banheiro? Ai, eu não sei A gente tem que ir lá, mãe Verdade, Luizy A gente tem que expulsar eles daqui dentro de casa Não, a gente tem que pegar eles E descobrir quem é eles Ai, verdade O zap dessa vez E o boi passou de todos os limites Passaram mesmo Essa história que eles querem ficar famoso Eles passaram de todos os limites agora Porque eles não criam um canal só pra eles Luizy Ai, carlinha Ai, mãe Eu esqueci de falar E o boi estava com uma seringa na mão Meu pai Sim E o zap também Ele estava tirando o sangue de você Será, Luizy? Sim, mãe Ou será que era uma brincadeira igual nos outros vídeos? Ai, eu não sei Espero que seja só brincadeira Luizy Então vamos lá, Luizy Calma Zap, a gente já descobriu que você está aí Pode sair Zap Boi, nós vamos entrar Pai, você que é o zap Sim, você é o zap Você é o zap e o boi Meu pai Como? Se eu sou um só Como? Se o zap e o boi trouxeram a minha mãe aqui pra cima Verdade Não escutei nada Aqui, ó Luizy Tem ninguém Será que... Amor, será que eles trouxeram a gente? Me deixou aqui? E saiu pelo outro quarto? Ou pela janela Ou pela janela? Não sei Porque eu não escutei barulho nenhum A gente precisa descobrir quem é o zap e quem é o boi, né amor? Sim, galera Eles já estão ficando demais Eles já estão passando Eu vi esse zap e boi Vocês vivem falando que tem um tal de zap e tal de boi Que entra aqui, eu nunca vi Mas ele entrou sim É verdade, né Luizy? Só tem que não ver Gente Eu estou trabalhando Ai, o zap e o boi entrou aqui em casa Eu falei, pô, eu nunca vi É porque eles querem ficar famosos Você não entende É, o pessoalmente está trabalhando É só para ficar famoso no canal da Luizy Né, Luizy? Sim, galerinha Então já vai deixando o seu like Se inscreve no canal E me segue lá no meu Instagram IgMundo da Luizy Então beijos no próximo vídeo Tchau